Oi, pessoal! Eu sou a professora Simone, professora de inglês, e estou aqui hoje para ensinar para você os Possessive Pronouns, os pronomes possessivos e os seus usos. Espero que você aprenda muito! Possessive Pronouns são os pronomes possessivos em inglês, mais uma maneira de expressar posse. Como é que eles se organizam? Os Possessive Pronouns, diferentemente dos Possessive Adjectives, eles indicam posse completa, eles não precisam de complemento logo depois deles. Eles indicam posse sem necessidade de acrescentar o objeto a qual eu estou me referindo. This is my house. Esta é a minha casa. It's mine. É minha. Eu não preciso falar de novo, é a minha casa. Então, é para encurtar a fala, para indicar uma fala direta. Então, é um pronome que indica posse completa, sem necessidade de complemento. Muito bem! Para fazer a pergunta que indica posse, eu uso a palavrinha interrogativa whose. Whose car is this? It's his. De quem é este carro? É dele. Eu não preciso repetir, é o carro dele. Então, o complemento com os Possessive Pronouns ou com os pronomes possessivos é desnecessário. Eu não preciso acrescentar o complemento. Quais são os Possessive Pronouns? Mine, que indica meu ou minha, yours, que significa seu ou sua, his, que significa dele, hers, que significa dela, its, que significa dele ou dela, mas é aquele pronome em inglês que eu uso para falar de animais e seres inanimados, ours, nosso, nossa, yours, seus e suas, theirs, deles e delas, que eu uso para tudo, tanto para seres humanos, quanto para animais, quanto para objetos. Whose dog is this? De quem é este cachorro? It's his. É dele. Posse completa, não preciso de repetir o objeto do possuidor. Whose bone is this? De quem é este osso? It's his. É dele. Whose boat is this? De quem é esse barco? It's ours. É nosso. Whose book is this? It's yours. De quem é este livro? É seu. Whose classroom is this? It's theirs. De quem é essa sala de aula? É deles. Então, como todos os outros, não é necessário repetir o objeto do possuidor. Whose hat is this? It's hers. De quem é esse chapéu? É dela. Então, em inglês, a gente tem três maneiras principais de representar a posse. Eu tenho a representação de posse com os possessive adjectives, que são os adjetivos possessivos. Por exemplo, whose cat is this? De quem é esse gato? It's her cat. É o gato dela. Com o possessive adjective, eu preciso usar o complemento que é o objeto que o possuidor possui. Eu também represento posse, em inglês, usando os possessive pronouns que a gente acabou de ver. Whose cat is this? It's hers. Diferente do que a gente mencionou antes, com os possessive pronouns, eu não preciso repetir o objeto do possuidor. E a gente também representa posse com o possessive case, que é a colocação do apóstolo S no nome da pessoa. It's Anna's cat. De quem é esse gato? It's Anna's cat. So, guys, thank you very much for watching our class today. Então, gente, muito obrigado por terem assistido a nossa aula de hoje. Agora, o mais importante. Like it, curta, share it, compartilhe and subscribe. Inscreva-se. E se você tiver alguma dúvida, acesse os links na descrição do nosso vídeo. Bye, bye! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.